Olha, gente, eu tento não ser polêmica, eu tento não falar mal dos outros, mas o universo dificulta a minha vida. Hoje é sexta-feira, dia de Jana Flix, dia de giro da Jana, dia de polêmica, porque o mundo não me dá um segundo de paz. Bom, vamos direto ao assunto. A minha equipe me avisou que a coisa que mais me enfureceu nesta semana está aqui na minha listinha de acontecimentos para comentar. Então, saibam, já estou indignada antes de começar, tá? Essa luzinha aqui tem um motivo, ela é azul por um certo motivo, vocês vão ver daqui a pouco. Mas antes disso, eu gostaria de, como sempre, lembrar os senhores do seguinte. Caso vocês tenham interesse em ser meus alunos, temos um QR Code aqui na tela, temos um link aqui embaixo na descrição. E lembrar sempre, se você não pode fazer parte dos meus cursos, das minhas turmas, eu sempre ofereço conteúdo gratuito e de qualidade aqui no YouTube. O que você pode me oferecer? Em troca o seu like, a sua assinatura e a sua ativação das notificações do canal. Vai agora deixar já um like neste vídeo, porque se você não está nas minhas turmas, pelo menos você está no meu YouTube, ok? Bom, vamos voltar ao que a gente veio falar por aqui. Pois é, jovens, a minha equipe me avisou de antemão, acho que para evitar que eu tivesse um AVC ou alguma coisa como essa, que a primeira notícia seria uma notícia que me encheu de ódio nesta reta final da semana. Vamos lá para esse acontecimento. Deus me livre de mulher CEO, diz empresário, e não é qualquer empresário não, tá? Ele é empresário, empreendedor e dono de um grupo, calma, que vem o adjetivo, educacional, né? Ele é dono, não vou falar nem o nome dele, nem o grupo de que ele faz parte, obviamente, para não dar ibope para pessoas desaplaudidas, ele respondeu uma caixinha de perguntas que Deus me livre de mulher CEO, lembrando, gente, CEO é o diretor-geral de uma grande empresa, é o dono do negócio, beleza? Por exemplo, no Jana Rabelo Linguagens, eu, Jana Rabelo, sou a CEO. Então, qual é a opinião deste moço em relação a mim, por extensão? Deus me livre de Jana Rabelo. Obviamente, ele voltou atrás, porque ele não é bobo nem nada, diante da repercussão, ele já lançou aquele textinho bonitinho, ai, vocês me entenderam errado, não era isso que eu queria dizer, quem me conhece sabe, eu até sou casado com uma mulher e até tenho filhas mulheres, mas, ok, aqui a gente não tem dó de gente desaplaudida, eu gostaria de comentar, palavra por palavra, o que este ser, eu vou aqui, eu não tenho nenhuma forma de maturidade, então, vou aqui pintar uma boca de palhaço, um nariz de palhaço, vou colocar aqui, ó, umas pinturinhas de palhaço nele, tá, então, ó, ah, meu Deus, esse foi o rapaz que disse o seguinte, vamos ler comigo? Deus me livre de mulher CEO, a pergunta era como ele lidaria com a noiva ou a namorada dele se ela fosse uma CEO, e ele respondeu, Deus me livre de mulher CEO, salvo raras exceções, vamos lá grifar, tá, então, raras exceções. Eu particularmente só conheço duas, essa mulher vai passar por um processo de masculinização, porque afinal de contas o mundo dos negócios só é adequado para homens, mulheres que queiram participar dele devem se masculinizar, não é mesmo? que invariavelmente vai colocar meu lar em quarto plano, eu em terceiro plano e os meus filhos em segundo plano, ou seja, a mulher que é CEO coloca a carreira acima de tudo, acima dos filhos, acima desse marido feio, desinformado e machista, acima da família. E aí eu te pergunto o seguinte, primeiro, quem quer esse pedaço de carne podre? E segunda coisa, não necessariamente uma mulher que tem uma carreira de sucesso deixa a família, os filhos e o marido de lado, mas é uma próxima pergunta aí, e se ela for colocar a carreira acima de tudo, qual é o problema disso? Me parece muito com o tema do Enem do ano passado, existe aí uma normalização do trabalho de cuidado feminino, como se a mulher tivesse um destino biológico de cuidar dos outros e não pudesse fazer nenhuma outra coisa. É por isso que a nossa querida Simone de Beauvoir disse, anos e anos atrás, que não se nasce mulher, torna-se, a feminilidade é uma construção social. Não se nasce mulher, torna-se. Por quê? A ideia de que a mulher seria naturalmente feminina, cuidadosa, isso é uma construção social. Existem mulheres que atendem a esse padrão, existem mulheres, por exemplo, como eu, que não atendem a esse padrão, e não é obrigatório que ela o faça. Então, não se nasce mulher, torna-se, que é uma frase muito interessante, da Simone de Beauvoir, vou até colocá-la aqui, que está num livro que tem um título muito interessante, que é O Segundo Sexo. Por que esse livro se chama O Segundo Sexo? Porque uma das coisas que se defende nesse livro é que as mulheres não têm uma identidade própria. Na sociedade, nas sociedades patriarcais, as mulheres têm a sua identidade sempre dada em relação aos homens. O primeiro sexo, a referência, é o sexo masculino, e as mulheres são vistas como uma versão imperfeita, uma versão faltante desse primeiro sexo. E, portanto, um segundo sexo. E isso eu não passei ainda da primeira frase. Vocês não fazem ideia, vocês não fazem ideia da quantidade de estresse e pressão envolvida em uma cadeira como a minha. Vocês não fazem ideia da quantidade de estresse e de pressão envolvida em ser uma mulher no mercado de trabalho e sobreviver, como eu e várias outras mulheres sobrevivemos, a abusos físicos, psicológicos, morais e verbais. Acho que esse moço está muito bunda mole. Continuando. Fisicamente, você ficava abalado. Psicologicamente, você precisa ser muito, mas muito cascudo para suportar. Amiguinho, eu tive trabalho de parto ativo, que é aquele momento em que você sente dores, por 15 horas e tive um parto natural. Poxa, eu não consigo imaginar algo mais cascudo do que isso. Na média, essa não é o melhor uso da energia feminina. O que diabos é uma energia feminina? Me fala, o que é energia feminina? A mulher tem o monopólio do poder de construir um lar e ser a base de uma família. Um homem jamais seria capaz de fazer isso. Para que fazer a vida dessa mulher pior dessa forma? A gente tem aqui algumas pitadinhas também de determinismo biológico, como se houvesse uma inerência fisiológica feminina para o cuidado e uma inerência fisiológica masculina para a vida pública. Gente, não caiam nessa. Isso é um papo machista envolvido em um verniz biológico que é capenga para fazer com que nós, mulheres, retrocedamos e abandonemos todas as conquistas dos últimos séculos. Entre elas, o poder de escolha. Escolher se queremos ir para o mercado de trabalho, escolher se queremos ficar no ambiente doméstico ou se queremos conciliar ambas as vidas. Não caiam nesse papo biologizante. Esse cara não sabe nada de biologia. Continuando. O mundo começou a desabar. Olha isso, gente. O mundo começou a desabar exatamente quando o movimento feminista ou o movimento feminista que decapita homens, coitadinhos deles, começou a obrigar a mulher a fazer o papel de homem. Enquanto mulher feminista, militante e atuante, o que eu digo é que nós feministas não estamos obrigando nenhuma mulher a nada. Nós queremos que as mulheres tenham escolha que possam querer trabalhar em casa, que possam querer trabalhar fora de casa, possam querer fazer ambos. O que eu quero é que as mulheres sejam livres para escolher as suas vidas. Assim como os homens são livres para escolher as suas vidas e no caso deste rapaz aqui, ele escolheu falar bobagem. Voltando. Hoje, eu vejo um bando de marmanjo encostado trabalhando pouco e dividindo conta com a mulher. Aí a culpa não é da mulher que está no mercado de trabalho, não. É do encostado, é do marmanjo. Eu entendo que temporariamente pode acontecer. Eu mesmo já passei por isso no passado, mas tem que ser algo transitório. Homem que tem condições de bancar a mulher e não o faz, está perdendo o maior benefício de uma mulher que é o uso do seu poder para cuidar do lar. Gente. Mulheres não abram mão de suas independências financeiras. Imaginem o que um homem deste seria capaz de fazer com uma mulher que dependa dele financeiramente e que já não lhe seja mais interessante, já não lhe seja mais atraente. Se ele fala assim das mulheres em geral, imagina o que ele faz no espaço doméstico do lar. E aí, em relação a essa baboseira, eu gostaria de dar um repertório sociocultural. Eu acho que vale a pena vocês procurarem pelo efeito do teto de vidro. No inglês, o original é glass ceiling effect. Acho que é com dois L's ceiling. Gente, desculpa. Estou em dúvida, eu sempre fico em dúvida. Eu sei que são dois F's mesmo. O efeito do teto de vidro diz respeito às diversas barreiras invisíveis que dificultam ou impedem que mulheres ocupem cargos de chefia nas grandes instituições do mundo. Um dos efeitos do teto de vidro, um dos tetos de vidro e, portanto, invisíveis, é essa crença subjacente a boa parte das pessoas no Brasil de que mulheres não seriam boas CEOs. Ou que uma mulher que é CEO não pode ser dona de casa. E que se ela não é dona de casa, ela está esquecendo a sua essência feminina. Por favor, não caiam nessa. E eu assisti a um filme de ontem para hoje, coincidentemente, que fala sobre as desigualdades de gênero, não é diretamente ligada à fala deste rapaz, mas que eu acho que tem a ver demais com esse discurso supostamente inclusivo, mas que esconde uma profunda crueldade, uma profunda misoginia, um profundo ódio às mulheres. Se possível, eu sugeriria que vocês assistissem ao filme pisque duas vezes. E depois, comparem o discurso do personagem Slater King quando ele pede desculpas por alguma coisa que ele fez e o pedido de desculpas do nosso querido que está aparecendo ali. Então, eu peço desculpas, eu me exaltei, mas é porque esse assunto me tira do sério. Bora para as próximas notícias. Acordo, põe fim as atividades de mineradora em cartão postal de Belo Horizonte, a Empabra, vocês já me viram falar dela aqui, é a mineradora que funciona, funcionava pelo jeito, aqui dentro do meu bairro, desistiu supostamente, e esse supostamente é super importante, né, gente, de continuar minerando aqui na Serra do Curral, e aí eles vão supostamente recuperar a área. Isso foi conseguido após muita pressão social da minha associação de bairro, de coletivos socioambientais, de formadores de opinião e de líderes políticos, como a atual deputada Duda Salaber. Então, isso é uma proposta de intervenção do mundo real dando certo, tá? Próxima notícia, Unifesp terá cotas para pessoas trans, não sabia dessa. Veja como vai funcionar, pelo menos 2% das vagas oferecidas por cada curso de graduação serão reservados a transgêneros, transexuais e travestis, já a partir do próximo processo seletivo. Eu acho muitíssimo importante pessoas trans no Brasil são um dos, se não o público, com maior evasão escolar devido às diversas violências que eles sofrem em casa, na escola, nas ruas e no mercado de trabalho. E como isso daqui é o Genaflix, pensei aqui em dois filmes que acho que podem te ajudar a entender a importância dessa medida da Unifesp. A gente tem um documentário no Brasil que se chama Indianara, eu acho que ele é de 2019 ou 2020, tá? O Indianara tem no YouTube, tá? Eu assisti no YouTube. É um documentário que conta sobre a atuação da Indianara Siqueira, uma mulher trans, militante pelos direitos das pessoas trans e fundadora de uma casa chamada Casa Nem, que é uma casa de acolhimento a pessoas trans que ficaram desabrigadas frequentemente porque foram expulsas de casa por suas famílias. Esse documentário pode te ajudar a entender as diversas violências que as pessoas trans sofrem no Brasil. Se você quiser entender a importância da inclusão das pessoas trans no mundo educacional, seja no ensino médio, seja no ensino superior, tem um filme ficcional chamado Alice Júnior, esse é bem recente, tá? Alice Júnior conta a história de uma adolescente barra jovem trans e as diversas formas de violência que ela sofre, seja no espaço familiar, seja no seu bairro, seja na sua escola, tá? Gosto muito de Alice Júnior porque o foco é em uma personagem trans jovem, então existe uma proximidade com os vestibulandos e os universitários. A Alice Júnior, por exemplo, grava vídeos para o YouTube que é uma realidade bem contemporânea. Então, eu assistiria ao documentário Indianara e ao filme Alice Júnior. Bora para a próxima notícia? Incêndios florestais no Brasil afetam 11,2 milhões de pessoas e prejuízos chegam a 1,1 bi. Dados da Confederação Nacional dos Municípios, quando comparados a 2023, mostram um crescimento alarmante dos impactos na vida na população, na economia e nas cidades. Aqui, gente, tem uma discussão que eu sempre incentivo para quem assiste ao meu canal que é o Enem gosta sempre de uma pegada social. Então, quando a gente falar sobre desmatamento, sobre incêndios, sobre os diversos eventos de degradação ambiental, é legal que vocês abordem os impactos socioambientais. ok, tem perda de biodiversidade, tem, mas o Enem está sempre focado em como a sociedade como um todo sofre isso. Então, é muito interessante essa abordagem impactos da vida da população, por exemplo, o aumento das doenças respiratórias, na economia, os gastos, por exemplo, os custos, os prejuízos das pessoas que são atingidas, e eu estou incluindo aqui também empresas pelos incêndios, e nas cidades. Aqui em Belo Horizonte, na semana passada, o metrô de Belo Horizonte parou durante algumas horas porque o incêndio foi tão perto da linha que a luz, a energia elétrica caiu. Então, sempre que você estiver abordando questões ambientais, faça uma abordagem socioambiental. Essa é uma dica de argumentação. Próxima notícia. Eu rodei a vinheta sem querer. Pronto. Adolescentes criam prótese de auréola para mulheres que tiveram câncer de mama e ganham prêmio. Alunos de um colégio Rio Claro também publicaram artigo em revista científica. Material é feito de silicone e impressora 3D. Isso me mostra o quanto o contato com a ciência e tecnologia não deve se restringir, como acontece no Brasil e ainda por cima mal feito no ensino superior. um incentivo ao pensamento científico e tecnológico tem que acontecer ao longo também do ensino básico. Vendo isso aqui, eu penso naquele filme que é super fofinho, super bonitinho e que é baseado numa história que de fato aconteceu que é O Menino que Descobriu o Vento. Muito legal esse filme para discutir a questão da quantidade de potencial que a gente perde quando a gente relega parte de uma população à sobrevivência. Então aqui O Menino que Descobriu o Vento. Perfeito. E a última notícia? Brasileiros estão trocando a graduação para gastar com apostas online. O famoso jogo do tigrinho aponta pesquisa. Pesquisa revelou que cerca de 35% dos brasileiros, um terço dos brasileiros adiaram o início da graduação em 2024 devido a gastos com apostas online. Bom, as apostas online são um seríssimo problema econômico, social, mas também de saúde pública. Eu tenho um ex-aluno hoje trabalhando dentro da universidade na área de pesquisa e que já há sinais de que há um aumento dos casos de depressão e ansiedade e pensem nos desdobramentos mais graves, desdobramentos que eu não posso nem falar aqui no YouTube porque senão o YouTube derruba a minha visualização. Aumentaram os casos de, imaginem o quê, de pessoas endividadas com o jogo do tigrinho. É até interessante que essa notícia tenha vindo aqui. A gente está perdendo 35% das pessoas que poderiam entrar nas faculdades e nas universidades e a gente também não está aproveitando esse potencial no ensino básico, no ensino fundamental e no ensino médio. Ou seja, o Brasil é um país que tem um enorme passado pela frente e pelo jeito parece que as coisas vão piorar. Me conta, das coisas que eu comentei aqui, quais vocês acham que poderiam ser tema do Enem 2024? Na minha opinião, o jogo do tigrinho, as apostas online são um tema quentíssimo. Espero que vocês tenham gostado, deixem aqui seus comentários, a gente se vê num próximo vídeo. tigrinho. 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 Obrigado.